Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui nesse cenário mais contraído pra fazer um vídeo assim bem bate-papo, bem bate-papo, foi ótimo! Um vídeo conversando com vocês. Quem me acompanha sabe que o ano passado, em setembro, eu fiz intercâmbio, passei um mês em Londres e assim, foi a melhor experiência da minha vida. Até hoje eu recebo, né, como eu compartilhei com vocês aqui em vídeos e tal, então até hoje eu recebo perguntas de pessoas que querem saber mais sobre e tal, por isso resolvi fazer esse vídeo aqui hoje pra contar pra vocês um pouco mais da minha experiência, como que foi e dar algumas dicas pra quem quer realizar esse sonho de estudar fora. Então assim, gente, desde que eu tinha 14 anos eu sempre tive muita vontade de estudar fora. Finalmente no ano passado eu consegui realizar esse sonho, foi uma coisa assim, sério mesmo, foi um desafio que eu superei porque eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém, eu fiquei em casa de família, não fiquei em residência estudantil. Casa de família era uma coisa pra mim antes, né, a Michelle tipo, de antigamente. Eu sempre achei que eu nunca teria coragem de ficar porque eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida e eu ia morar com ela e ela seria minha host mom, host dad, né, que eles falam e tal. E eu, meu Deus, será que eu consigo? E assim, gente, eu acho que quando você tem muita, muita vontade de fazer uma coisa, de realizar um sonho, tem obstáculos, vão aparecer obstáculos, é natural, só que você consegue superar isso, entendeu? Então eu acho que eu consegui superar, apareceu a oportunidade, essa oportunidade tava em casa de família e eu falei, gente, não vou nem pensar, assim, eu vou superar isso e eu vou e pronto, sabe? E eu fui, né, eu fui e foi a melhor coisa da minha vida, conheci, vivenciei a cultura inglesa total ali, fiquei na casa, estudei ali também. E não só aí também, sobre o local, né, que lugar que eu faço o meu intercâmbio, o lugar que eu ia antes não era Londres, eu ia pra... pro Canadá, né, que era o lugar que eu falo nossa, quero ir pro Canadá, só que eu mudei de ideia, eu olhei e eu gostei muito e eu falei, tá bom, eu vou mudar, eu vou sair um pouco do Canadá que tava na minha cabeça e mudei, porque às vezes, gente, aparece uma opção legal, né, um pacote legal de outro país que não é o que você queria ir, só que, meu, você fica aquele, ai, será que eu vou, será que eu não vou, porque eu gosto do outro? Vai, gente, não perca tempo, sério mesmo, se o país traz coisas legais, traz uma cultura diferente, uma cultura legal, não perca tempo, não fique com preconceito, vá sim, porque, gente, o intercâmbio, você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso, qualquer coisa que acontecer lá, sabe, coisinha pequena, meu, isso não foi nada, tipo, sabe, você só lembra das experiências boas, das coisas boas que aconteceram e é uma experiência que você nunca na sua vida vai se arrepender ou do investimento que você fez. Toda aquela tensão que eu tava antes, eu tava super nervosa fazer esse intercâmbio, com medo, né, porque, lógico, né, gente, dá um pouco de medo, ainda mais eu, que sempre fui muito apegada com a minha família e tudo, mas depois que você chega, que você conhece tudo, começa a valorizar a sua experiência mesmo, sabe, tipo, aquilo vai te agregar muito valor e me agregou muito valor o meu intercâmbio. Então, por isso que qualquer pessoa que chegue em mim, vocês aqui no meu canal, que me acompanham, eu falo, gente, tenho vontade? Vá, não fique, não pense duas vezes. Mas, para isso, você tem que fazer um planejamento, né, que escola que é melhor pra você, qual instituição é a melhor, que acomodação onde você vai ficar, qual o melhor custo-benefício. Tudo isso dá muita dúvida, então, por isso, eu quero compartilhar essa dica com vocês, que é muito boa, porque agora vai rolar o Salão do Estudante, que é o maior evento da América Latina em relação a cursos no exterior. Então, assim, gente, lá só vão estar as, assim, as faculdades, as escolas mais tops do mundo inteiro. E sai de lá com o seu intercâmbio planejado. E calma que esse evento vai ter em vários lugares. Começa agora em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. Você vai encontrar, tipo, um monte de escolas, um monte de universidades do mundo inteiro, separada pelo mundo inteiro ali, que vão te ajudar a escolher o melhor curso, né, pra várias coisas que você pode fazer no exterior. O legal desse evento é que ele vai abrir a sua mente, né, abrir a sua cabeça. Porque, por exemplo, eu recebo muitas dúvidas em relação a mim, eu não tenho inglês, o inglês, tipo, é do zero, eu tenho medo de chegar e não conseguir falar nada. Calma, gente, as escolas, elas são preparadas pra receber você, o aluno, de acordo com o nível que ele está. Então, você vai aprender, sabe? Você aprende. Por isso que indo pra esse evento, você consegue achar, assim, fazer o melhor plano pro seu intercâmbio. De acordo com o preço que você quer, de acordo com o curso que você deseja. Ah, o que eu quero fazer? Eu quero fazer, tipo, um mês, igual que eu fiz, passar um mês? Ou eu quero fazer um intercâmbio de um ano? Ou eu quero fazer high school, graduação, pós-graduação, MBA? Gente, tem muitas opções. Eu também tenho muita vontade de fazer uma pós-graduação lá fora. Não é só um curso de idiomas, entendeu? Tem faculdade, imagina você aí, sei lá, que faz jornalismo, fazer jornalismo lá fora. Ou também, ah, eu quero fazer intercâmbio, mas eu quero trabalhar junto. Dependendo do tempo que você fica, né, lá no país que você vai, você pode trabalhar também. Então, é tudo isso que você vai conversando. E vão ter lá os representantes de alguns países, né, dessas instituições, dessas faculdades, dessas escolas lá de fora. Como, por exemplo, vai da Alemanha, né, que vai estar lá, da Holanda, dos Estados Unidos, Reino Unido, da Espanha, da França. Olha só, ele tá lá, ele sabe como que funciona, tudo certinho. Ele vai estar aqui pra tirar suas dúvidas. E agora, esse ano, também vai ter o representante da Rússia. Imagina, gente, veio lá da Rússia pro Brasil pra esse evento. Então, o negócio é realmente sério, não é brincadeira, porque intercâmbio tem que ser planejado, tem que ser uma coisa séria e muito certinha, né. Vão ter também algumas palestras de alguns consulados falando um pouco mais sobre o visto, como que faz pra estudar lá. Sabe, tirando todas as dúvidas mesmo, esclarecem. Isso é muito importante, né, como eu disse pra vocês antes, vão ter representantes de faculdades, de escolas lá também de fora, né, do exterior. De Portugal, ó, tá cheio de universidades de Portugal pra representar, pra conversar com vocês. E o legal também de fazer faculdade em Portugal, além dessa vantagem, né, da língua, é que eles aceitam o Enem pra você entrar lá. Então, imagina só que legal. Além disso, gente, dependendo da faculdade, um curso, uma faculdade lá em Portugal, sai mais barato, sai mais em conta do que aqui no Brasil. E, às vezes, chega até a metade do preço do que no Brasil. Então, imagina, tem que pesquisar, tem que ir nesses lugares pra conhecer o preço. Por isso que eu acho muito importante o Salão do Estudante. Porque você não vai ter só uma opção, sabe, você vai ter várias opções ali pra você analisar e estudar, pra ver qual é a melhor opção, qual é o melhor custo-benefício. Tá tudo certinho. E, gente, sério, tem uma série de opções aí pra todas as idades. Até quem é mais velho fazer um mestrado, né, um MBA, aí, então, tem muitas opções mesmo, mesmo, mesmo. E não só em relação aos cursos, né, eles vão dar também assistência em relação à acomodação, documentos vistos, é, tudo, tudo, tudo pra você já sair daqui do Brasil, tudo pronto lá pra vir. E, é claro, como o evento é grande, tem muitas instituições lá dentro, as taxas acabam sendo especiais pra quem tá lá, né, pra quem tá indo lá. Então, parcelamentos também, por isso é muito importante você ir realmente com o legal de tudo, vem agora. O Salão do Estudante é de graça pra você entrar, só que você precisa se cadastrar antes de ir. Vou deixar o link aqui embaixo, você clica aqui e se cadastra, e aí é só você ir com a sua mãe, com o seu pai, com a sua amiga, com a sua amiga, com o seu irmão, com a sua irmã. E vai lá, leva pastinha pra anotar tudo, 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 ficar tudo certinho, pra te trazer segurança, pra você planejar o seu intercâmbio. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu acho que o Salão do Estudante é uma oportunidade, assim, maravilhosa pra quem quer fazer isso, porque realmente te traz segurança e vai ter planejamento, né, porque vão ter várias opções ali pra você escolher. E eu quero saber, me conte se deu certo, se você vai fazer o seu intercâmbio, eu espero muito que dê certo com você, assim como deu certo comigo, tá bom? Vale muito a pena mesmo. Beijo pra vocês e se inscrevam lá, tá bom? Tchau, tchau!